Olá amigos do canal, seja bem vindos hoje vamos a um resgate de fita VHS hoje que eu fiz e eu tô com essa caixa aqui lotada, isso aqui eu tive no desmanche do eletrônico e achei enchi uma caixa de fita lá, então vamos ver o que que eu nem vi que que eu só tinha de vídeo fita de vídeo lá eu fui pegando, enchi uma caixa, então vamos resgatar aqui o resgate dos VHS resgatando a memória, vamos ver o que que veio aqui, vamos ver a primeira fita que veio aqui poderosa, afrodite, é daquela coleção da caras, da revista caras, vamos ver o que que veio mais aqui, discovery channel, visão, janelas para o mundo, vamos ver o que que veio mais aqui, vidas selvagens, longhouse, últimas florestas tropicais, isso aqui depois eu vou fazer uma limpeza nessas fitas, o que mais tem aqui, um ótimo filme aqui, a sociedade dos poetas mortos, esse filme é bom, vamos ver o que que tem mais aqui, elas estão sujas porque estava lá no meio do entulho, lá no meio das tranqueiras, em companhia das baleias, vida selvagem, o que não conheço, nunca vi esse filme aqui, da coleção da videoteca ZH, vamos virar a caixa aqui, para ver o que que a gente acha mais aqui, discovery channel, músculos e ossos, sexo, o jogo da evolução do discovery channel, vamos puxando para o lado aqui, vida selvagem, bosque encantado, eu gosto do comentário, é bom, é legal, vida selvagem, terra de gigantes, mais, vamos ver o que que tem mais aqui, descobre, cérebro, computador humano, o que tem mais aqui, descobre sexo, traição vital, atração vital, o que mais tem aqui, vamos ver, ouvido, som e equilíbrio, o que mais que temos aqui, aparelho digestivo da discovery channel, o que mais que temos aqui, paladar e olfato, sensações, discovery channel também, legal essas coleção aqui ter assim, é legal, ó, glândulas e hormônios, do discovery channel também, aqui, carnaval proibido 96, não sei, não sei, não faço ideia, o que mais que nós temos aqui, uma fita philips, isso aqui vai ser para o quadro, a fita misteriosa, aqui está escrito Globo Repórter, aqui, vamos fazer o quadro, a fita misteriosa, a gente descobriu o que que tem nesse aqui, vamos ver isso aqui o que que é, não tem nada, ilha do sal, a civilização inca, eu tenho que limpar elas, aí depois a gente vê, nas fitas misteriosas, o que que tem nessas fitas aqui, projeto porto belo, essas fitas aqui, além de recuperar elas, aqui dá pra aproveitar, se eu quiser gravar em cima delas também, dá pra usar, isso aqui, importância na arborização das ruas, isso aqui devia ser de algum professor, isso aqui, aqui tá colada, isso devia estar úmido com certeza, mas apesar de tudo dá pra recuperar elas, passo no limpador, aqui tem outro, não sei o que que é, o que tem aqui, não faço ideia, aqui tem outra da Discovery, respiração, os caminhos do ar, Discovery Channel, mais uma pra coleção da Discovery, e mais uma fita misteriosa aqui, vida animal, fita bonita, só dá uma limpadinha, a zero, e é isso aí, vou botar aqui pra mostrar pra vocês, aqui deu, vamos ver quantas fitas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, fita original, e mais, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete fitas, sete fitas dessas aqui, que dá pra mim usar pra regravar, então, valeu já o meu passeio lá, no desmanche de eletrônico, lá já, isso aqui é só fazer uma limpeza nelas, elas ficam zero bala de novo essas fitinhas aqui, e depois a gente vai fazer o quadro depois aqui, com a fita misteriosa, vamos ver o que que tem nessas fitas aqui, então tá, espero que tenha gostado do vídeo aí, até o próximo vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreva, e valeu, e não esquece de deixar o like e o comentário aí, até o próximo vídeo, até! Tchau!